É isso aí, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aonde que eu adquiri o conhecimento e eu vou aplicar esse conhecimento para ganhar agilidade. Então, aqui eu vou fazer, por exemplo, o famoso triângulo 30-60-90, triângulo retângulo 30-60-90, aonde esse eu tenho um ângulo de 30 aqui e esse aqui é o catetinho, é o cateto menor, o catetinho. O ângulo oposto aqui eu tenho um catetão, eu vou chamar ele de catetão. Então, eu tenho um catetinho aqui, a hipotenusa, a famosa hipotenusa, certo? A relação que é colocada aqui é o seguinte, o ângulo oposto, o valor oposto ao catetinho, vamos supor que se ele vale x, a hipotenusa vale o dobro, 2x. E o catetão, ele vale x raiz de 3. Então, uma vez que eu sei isso, eu vou aplicar agora no exercício. Então, observe a figura seguinte e determine, calcule o valor de x, y e ad. Então, eu observo aqui, olha, eu vou começar a observar o seguinte, se eu completar esse ângulo aqui, eu tenho um ângulo de o quê? De 120 graus. 120 mais 30, 150. Então, esse ângulo aqui é também o quê? De 30 graus. Então, quer dizer que este lado, isso é um triângulo isóscar, esse aqui também mede o que vale o quê? Vale esse valor aqui, que eu não sei, é esse valor, mas eu sei que tudo mede 300. 300, se eu tirar y, esse lado aqui é 300 menos y. Quer dizer que este lado aqui também vale 300 menos y. Aí, eu chego no meu famoso triângulo 30, 60, 90. Certo? Meu triângulo 30, 60, 90 aqui. Tá? O que ele vai proporcionar? Ele vai me proporcionar, então, calcular isso aqui. Agora, o que eu utilizo rapidamente, olha. Quem é o catetão? O catetão é o x. O catetinho aqui, se aqui é 60, aqui vai ser 30. Então, eu também tenho o catetinho aqui. E eu tenho a hipotenusa. Sabendo que o meu catetinho vale y, o meu catetão é duas vezes o y. Quer dizer, então, que o meu y vale o quê? É 300. Que é a hipotenusa, dividido por dois passos multiplicados, 2y é igual a 300 menos y. Faço a conta, passo para o outro lado, isolo os termos. Então, quer dizer que 3y é igual a 300. Achei que o meu y é 100. Acabou o problema. Se o y é igual a 100, o meu x, ele é o catetão. Então, o meu x, ele é o... Raiz de 3. Y raiz de 3. Quanto que vale? Então, o meu x vale o quê? 100 vezes raiz de 3. Se eu colocar a raiz de 3 como 1,7, eu vou ter que é 100 vezes 1,7. Então, eu tenho que x vale 170 metros. Ah, então, o meu x é 170 metros. Eu já achei aqui, 170 metros. O meu y, eu já achei que é 100 metros. E o meu ad, ad aqui, ele vale 300 menos 100, 200. Então, de uma maneira bem prática, eu aplico esse conhecimento aqui e resolvo rapidamente esse problema sem usar tangente, seno, cosseno, rapidamente usando o triângulo 30, 60, 90. Está certo? Então, essa é a parte para eu mostrar para vocês. Um abraço e vamos seguir a palestra. Tchau, tchau.